Gente, cheio de bomba no corpo, olha Cheio de bomba, coitado Puta que pare Não é, tá? Ela canta, tá? Pega o diesel lá na cadeia também Olha a porta, pra cá tem um avé e outro entrou Já tá entendendo a weatura? Um tá ali, cadê o outro? Tá lá perto do gerente lá, na porta da prefeitura Tá perto do sol Então, ele tá com ovo Mas eu saio agora Olha otrezo Obrigado.